Meus amigos, chegou o final de semana de decisões pelos estaduais do Brasil e a gente vai ver aqui um momento muito bacana protagonizado pelas torcidas de Ceará e Fortaleza. Vale lembrar que as duas equipes decidem hoje lá no Castelão a final do Campeonato Cearense. A gente que prega aqui que no Bavi tenha a volta das duas torcidas, né, torcida mista dentro dos estádios, mas ultimamente sempre que vai para a mídia, as duas torcidas de Bahia e Vitória juntas sempre protagonizam cenas lamentáveis e a gente tem que olhar para os nossos vizinhos e ver os bons exemplos, né. Lá eles dão show quando se trata de clássico, as duas torcidas dentro do estádio, cada uma fazendo um mosaico de um, um do lado, outro do outro. Sempre é muito bacana de a gente ver, né, e dessa vez teve um momento interessante na véspera, né, que aconteceu lá no Castelão. A gente vai ver esse vídeo aqui, tá certo? Também tem um dado interessante, o Bavi de amanhã vai desempatar, né, o número de clássicos que foram decididos em finais entre Bahia e Vitória. Cada um tem 15 títulos, amanhã tem esse desempate, né, mais um tempero aí para o Bavi de amanhã. E também a gente tem aí, né, três atacantes do Bahia que ainda não foram utilizados pelo técnico Roger Cine nos Bavis dessa temporada de 2024. Tudo isso e muito mais você confere no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal e não deixe de fazer sua fézinha lá na Casa de Apostas. Vale lembrar que a Casa de Apostas agora é parceira do Tricoloron. E se você for lá fazer o seu primeiro depósito, você pode ganhar até 200 conto, meu amigo. Analise as odds desse final de semana, várias decisões rolando aí pelos estaduais e pode ser o momento ideal para você botar uma graninha no bolso. Utilize o código que está aqui embaixo ou o link que está aqui embaixo na descrição e você, além de ajudar o Tricoloron, você pode faturar aí 200 conto. Mas lembre, só aposte se você tiver aquela grana destinada para entretenimento, meu amigo. Não vá com sede ao pote e não utilize dinheiro que pode estar comprometido, beleza? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui porque rolou um momento muito interessante lá no Castelão. Antes de Ceará e Fortaleza, que hoje decidem a final do Cearense, as duas torcidas protagonizaram um momento muito interessante, até sensacional, eu digo. Muito legal esse climinha, que deveria ser assim no futebol sempre. As duas torcidas são rivais, mas não são inimigos. E ultimamente a galera tem confundido muito, principalmente aqui na Bahia. Sempre que tem notícia aqui de torcida do Bahia e do Vitória Juntos, geralmente são notícias lamentáveis. Mas essa daqui é muito bacana e vale a pena a gente dar uma olhada. Com vocês, bora! Começa o show! Salve, galera de casa! Salve, galera! Deixa eu mandar um abraço pra torcida do Leão. A única do estado que pode ser hexacampeão. Olha só, meu camarada, eu digo agora. Pra você eu faço um teste. Manda alô pra torcida do Vozão, o atual tricampeão da Copa do Nordeste. É verdade, meu cumpade, ganho no partido e até dançando valsa. Vou jogar a final contra o time que tá devendo até o fundo das calças. Uma coisa que eu te digo agora, juro que eu vou te contar. Se a gente tá devendo esse ano, você não ganhou do meu Ceará. Tudo bem, meu camarada. Eu fiquei observando, passei na João Pessoa, a liseira tá tão grande que até o canal tá secando. Olha só uma coisa que eu digo agora, juro, Belinho, vou falando pra você. Parece que você tem memória, culto, os oito anos do seu time lá na Série C. Eita! Fala de Série C. Quem vive de passada, sabe eu. Minha torcida faz festa bonita e a tua torcida, ela queima pneu. Você tá até repetindo um verso e eu digo pra você, porque isso não é justo. Quero que você fale daquela lembrança, daquele pênalti do Pedro Augusto. Eita, vamos parar por aqui. Meus amigos, sensacional. Esse climinha amistoso, né? Com alfinetadas, mas amistoso. Todo mundo se respeitando, só fazendo aquela velha gozação, que eu acho que é muito bacana dentro do futebol. E quando isso é levado pra dentro do estádio, fica ainda mais legal, né? Infelizmente, a gente não tá podendo ter isso aqui na Bahia. Mas quem sabe, né? Trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo esse tipo de exemplo, a gente não consiga, né? No futuro, aí, educar essa galera que vai pro estádio pra brincar, pra trazer cenas lamentáveis, né? Pra afastar os torcedores do estádio. Tá aí, muito bacana, né? O que aconteceu nesse climinha lá no Ceará. Vamos seguir nossa pauta aqui, porque o Bavi de amanhã, ele vai representar aí, né? Um dado interessante, né? Tem um elemento, né? Que pode dar um tempero a mais no Bavi. A galera do futebol baiano trouxe essa matéria, e a gente vai jogar aí na tela. Bavi de domingo vai desempatar finais entre Bahia e Vitória no Baianão. Bahia e Vitória se enfrentam pela trigésima vez em uma final de campeonato baiano. Até aqui, 29 finais. Cada um soma 15 títulos, segundo o levantamento do GE.globo. Vale frisar que, em 99, não teve jogo de volta. As duas equipes ficaram com a taça. Naquela edição, o Leão tinha direito de escolher o campo em que disputaria a partida de volta. Mas o esquadrão entrou com uma ação judicial que conseguiu fazer com que as duas partidas fossem disputadas na Fonte Nova sem o consentimento do rival. No segundo jogo, do Baianão de 99, o Bahia foi para a Fonte Nova e o Vitória para o Barradão. Ambos celebraram W.O. e se consideraram campeões. Em dezembro de 2002, a Federação Baiana declarou que nenhum dos clubes tinha direito ao título. Mas voltou atrás. Em 2005, as duas agremiações foram consideradas campeãs. Com isso, os rivais estão empatados em finais de Campeonato Baiano. Neste domingo, dia 7, acontece o segundo bavio da final de 2024, que vai desempatar o confronto. Nos primeiros 90 minutos, o Vitória venceu de virada por 3x2. E tem a vantagem do empate. Já o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Ou devolver o placar por um gol de diferença para decidir a disputa nos pênaltis. Está aí mais um elemento para essa final de amanhã. Você que vai à Fonte Nova, empurre o Bahia o tempo todo, meu amigo. Vamos passar à frente do Vitória em mais uma estatística. Galerinha, para finalizar o nosso conteúdo, a gente vai ver aqui que o Globo Esporte trouxe um levantamento aí, um dado interessante, que o Bahia precisa fazer gols amanhã contra a equipe do Vitória. tem três atacantes que ainda não foram utilizados pelo técnico Rogério Cine nos bavis dessa temporada. Vamos jogar na tela aqui para a gente dar uma olhada e saber quem é os jogadores. Está aí na tela. Em busca de gols, o Bahia tem três atacantes que ainda não disputaram bavis em 2024. Biel Ratão e Oscar Estupian não fazem parte dos 21 jogadores utilizados pelo técnico Rogério Cine nos três jogos disputados contra o Vitória nesta temporada. O GE acabou detalhando a situação dos três aí. Biel não foi relacionado para o primeiro clássico por conta de uma gripe. Na ocasião, o Vitória venceu o Bahia por 3x2 em partida válida pela primeira fase do Campeonato Baiano. No bavis seguinte pela Copa do Nordeste, ele esteve no banco e viu o Bahia vencer por 2x1. Camisa 11 também assistiu revés de virada no último domingo por 3x2 em jogo que Rogério Cine fez somente quatro das cinco substituições possíveis. Muita gente criticou a não entrada de Biel nesse último bavis. A gente tem Ratão, que é um jogador cercado de desconfianças, mas tem cinco gols marcados nessa temporada. Vale lembrar que sempre que ele é utilizado no segundo tempo, sempre que ele entra no jogo, ele acaba deixando um golzinho. Vamos ver aqui a diferença de Biel para Ratão, que carrega desconfiança desde a temporada passada quando chegou o Bahia. Reserva na maioria dos jogos, melhorou sua média de participação em gols em 2024. tem deixado sua marca ao ser aproveitado no segundo tempo. Atacante é o vice-artilheiro do Tricolor em 2024, com cinco gols marcados em 13 jogos, sendo cinco como titular. O camisa 21 também é versátil, já que pode atuar tanto nos lados do ataque, quanto no centro, no setor ofensivo. Já Oscar Stupian, dos três atacantes, é o que menos tem tempo de Bahia, já que chegou em 2024 para ser sombra de Everaldo no comando do ataque. Ele esteve presente no banco ao longo dos três clássicos, mas não ganhou minutos. O atacante tem quatro gols marcados, três em uma mesma partida, em cinco jogos pelo esquadrão. Todos foram como titular. Ele foi aproveitado em jogos que o técnico Rogério Cine decidiu poupar parte do elenco. Quatro gols em cinco jogos. Pode ser um cara aí que poderia entrar nesse bavi, já que está com a média muito bacana. E ele iria até mudar a forma do Bahia jogar. A gente sabe que o Tassiano está numa fase excelente, uma fase goleadora, mas o Bahia poderia surpreender o técnico Léo Condé, visto que o técnico do Vitória tem conseguido fazer leituras muito precisas do técnico Rogério Cine. O Rogério Cine precisa mudar essa escalação do Bahia para esse bavi. E quem sabe um desses três aí, ou quem sabe até os três entrando aí nesse bavi, possa surtir algum efeito e surpreender o técnico do Vitória. É isso aí, galerinha. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.